Estamos de volta, gente, com uma programação especial nessa Sexta-feira Santa e vamos direto para Minas Gerais, onde o nosso repórter Tarek está lá acompanhando toda a devoção popular, programação dessa Sexta-feira Santa. Bom dia, Tarek! Olá, Dani! Bom dia para você, bom dia para o irmão, bom dia para todos que acompanham o Benção da Manhã, nesta Sexta-feira da Paixão, dia de muita oração, dia de exaltarmos a cruz do Senhor, mas também dia de muita esperança, porque esta cruz revela para nós um grande amor de Cristo por nós. Nós estamos aqui direto de São João del Rei, neste exato momento, na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, onde acontece agora, neste exato momento, está acontecendo o Ofício de Trevas, que é uma liturgia antiga da Igreja, que relembra o caminho de Jesus, a morte, a paixão de Nosso Senhor e que também já vive a expectativa e a esperança da ressurreição. Essa liturgia é muito antiga e ela remonta à liturgia antiga da Igreja, liturgia das horas antes do Conselho Vaticano II. Mas nós estamos aqui de verdade mesmo, Dani, para convidar o pessoal de casa a acompanhar logo mais, às 8 da noite, a partir das 20 horas, o Sermão do Descendimento da Cruz, que será transmitido ao vivo aqui pela TV Aparecida. É uma das cerimônias mais marcantes aqui da cidade histórica de São João del Rei. Aqui as pessoas ficam na expectativa de viver este momento do Sermão do Descendimento da Cruz. Nós vamos poder acompanhar aqui na TV Aparecida. A cidade é marcada por suas tradições. Ontem à noite, a gente acompanhou uma tradição que é muito rara de acontecer em outras regiões e cidades do Brasil, que foi a procissão do Fogaréu, também conhecida como procissão dos endoentes. Essa procissão percorre as ruas aqui da cidade histórica, partindo da Capela Nossa Senhora das Dores, da Santa Casa de Misericórdia, até a Igreja de São Francisco de Assis, e faz memória aí da prisão de Jesus no Monte Getsemane. Então é um momento de piedade popular mesmo. As pessoas oram ali com fé e fazem a reflexão deste momento da prisão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tradição é muito antiga. Foi trazida aqui para o Brasil, na época do Brasil Império, ainda por Dom Pedro I. Ele que incentivou as pessoas a praticarem esta devoção aqui no nosso país. Então, aqui em São João del Rei, ela ficou 120 anos sem acontecer e no ano de 2018, essa tradição foi resgatada. E falando de tradições, Dani, irmão, na verdade também tem as tradições populares, a piedade popular, que também o povo vai criando aí algumas nuances, alguns gestos para exemplificar a sua fé, para mostrar aí a sua devoção ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das tradições mais conhecidas aqui nesta Sexta-feira Santa é a tradição de colher uns ramos medicinais, alguns ramos medicinais, que são usados pelas famílias, pelas casas, nas casas das pessoas aqui em São João del Rei, durante todo o ano. Quem vai contar para a gente um pouquinho sobre esta tradição é a Dona Wanda. Bom dia, Dona Wanda, queria que a senhora contasse já para a gente, né, por que esta tradição, quando que a senhora começou ela na sua vida? Ó, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. E eu faço isso, deve ter uns 20 anos que a gente faz esse... Como é que fala? Colher os ramos. Colher os ramos, a gente sai para colher os ramos. No domingo de ramos, a gente leva na procissão e guarda os raminhos. Traz para casa, chega em casa, na hora que precisar de um chazinho, a gente faz. E esse chazinho é bom para quê? Olha, para quem tem fé, o chá pode ser para infecção, para tosse, para bronquite, para o que você tiver necessidade, o que vale a sua fé. Porque a partir do momento que você vai, com fé, pegar um ramo e levar para benzer, aquele ramo vai te curar, aquele chá vai te curar. Entendeu? E aí vocês usam este raminho o ano inteiro? A gente guarda o ano inteiro. O arnica a gente coloca em fusão no álcool, para contusão. Os outros a gente guarda ao longo dos anos, a gente vai usando. Tá certo. Dona Wanda, muito obrigado pela participação e pela explicação da senhora. Irmão, Dani, a gente volta com vocês aí para o estúdio, né? Reforçando este convite, então, para o pessoal de casa acompanhar toda a programação. Ao longo do dia eu vou fazer várias entradas ao vivo aqui na nossa programação, trazendo as notícias de São João del Rey, mas também às 20 horas da noite, às 8 da noite, para o pessoal entender melhor aí em casa, não perder. Nós temos o Sermão do Descendimento da Cruz, uma linda cerimônia. Acompanhem com a gente. Um bom dia para vocês. Ai, querido, obrigada, viu, Tari? Que um ótimo dia para você também, para todas as pessoas que estão participando aí em São João del Rey. Obrigada. Obrigada. Obrigada.